Música Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, passa o dedo no like aí e vem comigo Tô esperando, deve ser alguma veinha, alguma bachanzinha Vim treinar na academia hoje, larguei minha moto aqui embaixo, tá mó ventania né Aí eu espacei né, deixei a bicicleta longe Alguma bicicleta parou essa bicicleta aqui perto da minha moto O vento derrubou em cima da moto, suou tudo a carenagem da minha moto Aí ó, situação, prejuízo Aí vem no prejuízo, ó, tudo desfolado até a capa do motor É risco fundo, tá ligado? Aí eu chamei a polícia, a polícia falou que não podia fazer nada Não é acidente né É, pegou os meus dados, pegou o número de chassis da bicicleta Descobriu quem é o dono, mas não podia me ensinar quem que é o dono Eu fiquei duas horas esperando aqui mano Até eu ter a ideia de cadear Eu coloquei meu cadeado da moto e fui embora pra casa Agora são quatro e meia da tarde Aí me ligaram Konnichiwa Konnichiwa Saia estava dois horas durante 2 horas horas, mas ela já tinha uma volta Mas eu tinha que ir embora Um, meu cabelo Então eu participando Onde estava ela Eu coloquei meu dinheiro e aqui Então eu tinha que ir embora Bem, meu 장in Então eu tenho que ir embora Eu sei que ele meia de rar No, meu negócio Então eu tinha que ir embora Mais eu tinha que ir embora Então eu have que ir embora Você vai embora Eu tenho que ir embora Então eu tenho que ir embora Então eu tenho que ir embora Não tem problema, não tem problema, não tem problema Mas quando eu estarei aqui, eu não tenho a casa. Não tenho a casa. A sua casa é apenas um espaço. Então, um espaço muito alto. Quando eu estarei, eu estou muito feliz. Então, se eu não pensar que não tenha problema. Olha o problema. Aqui e aqui Não tem nada de vergonha Não tem nada de vergonha Eu gosto muito de vergonha Eu gosto de vergonha Muito bom Obrigado Não é legal Não é legal Não é legal Então, quem é o seu avião? É o seu avião? É o seu avião? Não é? Não é? Eu sou uma avião Eu sou amada, mas não me preocupa Eu estou me desculpando Eu sou um brasileiro, mas você é um jovem Eu sou um brasileiro Eu sou um brasileiro Mas, se você é um carro É legal É legal Os caras O carro de 7,000 O carro O carro de 8,000 Se você quiser 300 milhões de reais Por isso me preocupa Eu quero ficar em outro lugar Não tem problema Não tem problema Por isso eu tenho um tracete Para comprar um tracete Eu tenho um tracete Seja uma tracete Eu tenho um tracete Eu tenho um tracete E se você quiser Aliás, você pode me dar uma vez. Você pode me dar uma vez mais lenta, mas... Eu não sei, mas... Se eu for R$2,00, eu vou me dar uma vez. Aí você pode me dar uma vez mais lenta. Eu não tenho nada, mas... Aliás, você pode me dar uma vez mais lenta. Vamos lá. 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 Vamos lá.